E aí mano rapaziadinha, tá começando mais um vídeo brabo Começando mais um vídeo monstro aqui rapaziada E hoje mano a gente vai fazer um vídeo aqui que eu tô muito apreensivo pra fazer Porque eu quero que esse vídeo dê certo Sempre que eu invento fazer um vídeo assim totalmente diferente dos padrões que a gente faz, dá errado Apesar que até os que eu tô fazendo no padrão tá dando errado Mas tudo bem, hoje vai ser recompensado E mano a gente tá aqui em Chernobyl, então lembrando sempre rapaziada Em hipótese alguma, reproduza qualquer tipo de vídeo que você vê aqui no canal Todos os vídeos que a gente faz aqui é tudo pelo entretenimento e experimento Então a gente já grava o ambiente que o YouTube exige pra esse tipo de gravação Então a hipótese alguma... Vai cair aí miséria Tente reproduzir qualquer vídeo, demorou Hoje eu vou fazer um vídeo mano que eu vi num canal do indiano Que o indiano tava lá Eu entendi o que que era E eu falei, por que não trazer aqui pro BR pra gente fazer só que numa versão né Olha lá, a Rauseira TV com uma bomba de cano dentro de uma casa de plástico O bagulho vai ser louco hoje rapaziada Então já vai deixando seu like aí Não esquece de se inscrever no bagulho Não esquece de deixar um comentário bacana também Vai, tá falando Ai, tá brincando Ele meteu risco na sua vanceira Ah, fio, gente, toma um andrá Você é louco Ô, Maritaca Maritaca do like, já pediu seu like Então já deixa o seu like é o seguinte mano Essa barraca eu nunca montei um animais que já montou Porque ela é do meu irmão, tá ligado? Eu peguei do meu irmão, roubei a barraca dele Vou explodir a barraca dele, ele sabe? Não sabe, mas não tem problema também A gente vai montar essa barraca aqui Eu trouxe um plástico ali, uma lona ali E a gente vai colocar tudo em volta Vai ficar um bagulho bem louco Ainda bem que a gente tem o auxílio aqui do... Dom K12 Pô, tá ligado que eu sou especialista Ele é especialista em montar barraca de plástico O que acontece no canal dele? Eu sou especialista O que acontece é que o especialista é ele Então aqui ó Todas as partes da barraca tá aqui A gente vai começar a montar Vou deixar o time lapse rodando Porque vai dar um pouquinho de trabalho Que é chato montar isso aqui Mas a gente vai terminar, mano Vambora Bom gente, essa é a base aqui Acabamos de montá-la, mano Vem aqui ó Chega aí pra vocês verem como é que ficou Não tá muito... Ela é uma base de barraca mesmo De praia, tá ligado? Então eu não acredito que ela vá cair com facilidade Vai passar um pouquinho mais de fita Pra dar uma vedadinha melhor Mas o que você achou do tamanho? Bom, excelente Uma bomba de cano vai ficar exatamente aqui no meio Vai fazer assim E a gente vai explodir com a barraca toda fechada Pô, se você estoura e sobe Nossa, ia ficar louco hein Ia ficar o up, altas aventuras Ia ser isso mesmo Bom, agora o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou passar fita em tudo aqui E vamos começar a jogar a lona aqui, mano Vai demorar um pouquinho também Porque vocês sabem que vai dar trabalho Não sei nem como é que a gente vai estar fazendo isso aqui com a lona Mas é isso, vambora Bom, rapaziada Olha o tamanho da lona que ficou aí Vai fazendo um paraquedas Faz assim, ó, a coisa Vem correndo, né? Aí de baixo Olha o limbo a caramba Vai 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 Olha o tamanho Demorou Vamos agora esticar essa lona nessa barraquinha Vamos ver se dá certo Acho que ele é com problema demais Vambora Bom, aqui, ó É É o Raul Opa Cuidado Então me repara na bagunça aí E na casa Desmoronando Vai Entra aí Pô, rapaziada Olha como é que tá ficando isso aqui, ó A ideia fica mais ou menos isso A gente vai só ver Dar tudo certinho com fita Vai ficar esse espaço aqui, ó É grande, velho Tem uma casa, não tá? A casinha dá pra dormir Dá pra dormir tranquilo A gente vai botar a bomba aqui no meio E vamos explodir pra ver se vai destruir toda essa casa de plástico aqui, mano Casa de lona, né? Isso por ter Tô segurando a porta aqui Demorou, vamos passar essa fita aqui agora Ó, ó Tem um cara aqui, ó Ó Eu sou o gelador O bom da casa é isso, ó Que a pessoa dá pra você ver que tem pessoa atrás Por causa do plástico, entendeu? Eu sou o inteiro não, Rony Eu sou o gelador É o gelador É o gelador Vamos meter a fita aqui agora, pera aí Bom, vamos lá Ó E lá Pera aí Ai, licença Tô em casa, filho Ó Tô em casa, tô em casa Tá feio? Tá feio pra caramba Mas isso aqui é só pra gente explodir, mano Por fora vai tá funcionando normal Vou colocar a bomba exatamente aqui no meio, tá ligado? Vou deixar a bomba de cana aqui no meio E vou explodir a gente ver se vai sobrar alguma coisa aqui, mano Do nosso barraco Vamos ver ali como é que tá por fora Chega aí Bom, ó Aqui é a porta de entrada Vamos ver pra vocês dar uma voltinha, ó Esse lado aqui ficou, ficou bom, hein Esse lado ficou melhor Esse aí o pedreiro caprichou, né Agora aqui já fui eu que fiz Eu não sei mexer muito com a mão de obra Aí, ó Remendou Remendado Tem esse outro ladinho aqui Olha isso Vamos meter a bomba agora E seja o que Deus quiser Que o balbo agora vai ser louco A bomba de cana está aqui Não se engane pelo tamanho Ela está completamente cheia de pólvora, tá? Então é daquelas bombas fortes mesmo Chega aí, ó Aquele velho ditado, né? Também, né? Documento Tamanho é documento Os melhores perfumes estão Os pequenos fracos Ó, vou deixar ela aqui, ó No meio? Bem aqui no meio Vou puxar o fio lá pra fora Vamos lá Isso aí, beleza Ó Vou puxar a ilha Aqui pra fora, ó Vai ligar Ilha ligada Fecha a porta Fechada Tranquei a porta Vamos pra longe Que o bagulho agora vai estourar Demolição da casa em contagem regressiva, vai Então vai Vamos demolir essa casa é agora, rapaziada Contagem regressiva Cinco Quatro Três Dois Um Ave Maria Mano Oxi Por isso que eu falei pra vocês Não vai pelo tamanho da bomba Não vai mesmo não Olha isso Mano, entra aí O barraco Qual porta entra? Mano, dá pra ver Entra aí Entra aí Olha como é que ficou as paredes Toda furada Toda, toda Quebrou tudo E a armação? A armação ficou feita aí Mano, rapaziada Eu sou só amassada Eu sou amassadinha aqui Mas tá bom Rapaziada, eu tô com a ideia de fazer esse vídeo, mano Uma casinha desse mesmo tamanho De bloco De madeira Madeira Vai subindo, né? Já fica muito louco Nem da bomba de cana Ainda eu coloco o prego Vai ver se as prego vai furar as madeiras, mano Acho que dá pra fazer um vídeo muito louco Se vocês quiserem esse vídeo, mano Olha que bateu uma pedra aqui, ó Olha isso Eu sou amassado Que ficou Mano Arregaçou, velho Olha que embaixo Deve ter batido em um monte de lugar aí Bom, vídeo conclui do que eu sucesso Espero que vocês tenham gostado Que foi um vídeo, é um top esse aqui Se inscreve no canal Deixe seu like Não esqueça de deixar um comentário bacana Se vocês quiserem que eu faça esse mesmo vídeo Com uma casa de madeira, mano Deixa muito like aí, velho Se esse vídeo aqui tiver 50 mil likes Deixa eu meto logo, logo é louco Tô nem aí Eu venho que faço um com a casa de madeira 100 mil de bloco Ah, 100 mil eu faço lá em casa Mentira É nóis, rapaziada Espero você no próximo vídeo É nóis que também nós somos na escola Valeu, falou, fechou E fui!